Senhorita! Nossa! Senhorita, por que você não tentou segurar o meu cãozinho, meu querido Totó? Se ele fugir, será sua culpa. Você verá as consequências. Silêncio! Encontre o Totó. Além da coleira, a guia e o brinquedo. E ponto final. Se não... O que você quer dizer com troca entre escolas? É, vamos perguntar isso, que ele não falou. Eu estou numa escola especializada em esportes. Organizamos regularmente encontros entre as equipes esportivas de outras escolas. Entendi. Então, você pratica outros esportes além do basquete. Um pouco, mas o basquete é o meu preferido. Eu treino bastante para me tornar um profissional. Jogador profissional pode ser legal, mas procure um verdadeiro emprego também. Opa, gente. Gente, o que é isso que me ignorante? Gente, eu ainda vou criar uma personagem. É aquele nesse jogo que eu estou gostando muito de jogar. Ignorantona, cavala. Só vai dar essas respostas. Ou quem sabe eu posso transformar no açaí e ver uma pessoa assim. Vamos ver como é que vai acontecer aí nos decorrentes dos episódios. Eu espero que você tenha um plano B. Não. Olha a cara dele. É meu sonho e eu vou conseguir. É verdade que ter um plano B poderia ser mais prudente. Mas se eu não tiver um plano, um outro plano, me sinto obrigada a realizar meu único e verdadeiro objetivo. Oi. Eu te desejo boa sorte, gatão. Então. Ok. Vamos, cachorro. Cadê você? Gente. O cachorro me dá muito trabalho. Aqui mais. Gente, eu já peguei esses bagulhetes? Tem que ficar pegando 50 vezes a mesma coisa no mesmo lugar? Será? Ah. Nossa. A propósito, eu tenho certeza de que você tem um gato. E você tem algum animal de estimação? Sabe? Eu tenho certeza de que você tem um cachorro também. O que isso tem a ver com ele, gente? A propósito, eu tenho certeza de que você tem um animal de estimação. Vou colocar esse aqui. Não. Eu gostaria de ter um gato, mas minha mãe é alérgica. Que pena. É verdade que os gatos são tão fofinhos? Adote um cachorro, então. Não. Alergia de gato. Mas todos da sua família têm um problema. Ou o quê? Gente, minha filha tem alergia a gato. Minha filha tem bronquiche. Não tem nada a ver. Será que ela tem bronquiche e todo mundo tem? Aff, que horror. Não tem nada, não. Eu acabo curtindo os dos meus vizinhos. Ou os que encontro na rua de vez em quando. Ai, quatro de amizade. Gente, onde eu encontro essa bênção desse cachorro? Gente, agora eu vou na sala. Não. Gente, o que eu faço? Por que você não gosta de cachorro? Gente, por que eu não já falei com ele aqui mesmo, gente? Gente, eu não sei bem. Eles são muito grudentos. E a grande maioria é um pouco boba. Eu não acho, hein? E no entanto, são tão fofos. Principalmente os cachorros grandes. E no entanto, são tão fofos. Principalmente os filhotes. Nada a ver. Cachorros não são nada bobos. Eles entendem muitas coisas. E podem aprender vários truques. Vou colocar esse aqui. Ai, perdi aqui, ó. Cada um com o seu gosto. Eu prefiro realmente os gatos. É isso. Totó. Um cão sumiu. Será que eu encontrei o Totó? Cachorrinho, venha cá. Olha só o seu brinquedo, sua colher e guia. Tá, cadê? Achamos, Totó? Totó! Eu entrego o Totó. Toma teu Totó. Muito obrigada, senhorita. Só de imaginar perder o meu Totó. Desculpa, gente. Eu imaginei Totó. Desculpa. Perdeu. Tá. Já fico angustiada. Agora que ele está comigo, você pode retornar às suas atividades normalmente. De nada, diretora. Voltar às minhas atividades, então acho que vou dar uma passadinha no meu clube. Já que eu não vim pra estudar. Essa escola é realmente super legal. É nada mal essa escola. É verdade. Bem, eu tenho que voltar para o meu treino. Ok, até mais então. Ah, por falar em treino, você poderia me fazer algo, por favor? Ah, desculpa. Já estou super ocupada. Claro, o quê? Ela veio lhe mandar alguma coisa, galera. Fica vendo, ele vai mandar alguma coisa. Gente, a tiarinha. Cadê a tiarinha que eu pus na cabeça da mulher? Claro, o quê? Eu estava atrasado hoje de manhã e arrumei minha mochila rapidamente. Acabei esquecendo de pegar uma garrafa de água. Calma, deixa eu beber a minha. Obrigada por lembrar. Você poderia comprar para mim, por favor? Claro que posso. Eu vou procurar sim. Legal, obrigada. Você vai me dar o quê com isso? Então é na cidade, né? Aqui, uma garrafa de água. Nossa, gastar meu... Pera aí, gente. Vou gastar meu dinheiro. Ele me deu dinheiro? Nossa, vou gastar minha grana com isso, cara? É sério? Mentira. Mentira que eu vou gastar minha grana. Voltei aqui. Cadê ele? Cadê ele? Ai, eu detesto esse negócio dele sumir, hein? Não gosto. Encontrei a diretora. Ela parecia de bom humor. Eu imagino que você conseguiu achar o cachorro, não? Finalmente. E agora eu estou ajudando alguém do clube de basquete. Mesmo? Quem? Gente, mas é um curioso, hein? Dejan. Ele treina com o clube de basquete. É um interrogatório do representante da turma? Dejan. Ele não faz parte da escola. Você não deve conhecer. Vou colocar isso aqui. O quê? Mas não. Só perguntei por perguntar. Hum. Você está com ciúme? Por acaso, ir embora. Não vou perguntar de ciúme. Eu vou perguntar. Eita, lasqueira. Perdi. Não tinha mais com muito ponto, então tá certo. Que comentário bobo. Eu não sei por que você está falando uma coisa dessa. Tá. Tchau, viu? Beijo. Agora sim. Vou lá pra lá, pro ginásio. Você conseguiu achar algo pra matar a minha sede? Sim. Um beijo dos meus lábios. Brincadeirinha. Consegui. Aqui está sua garrafa de água. Valeu. Obrigada. Eu te devo quanto? Ela custa dois. Nossa, vou cobrar o dobro. Nada. Eu te dou. Um. Mas você não é obrigado a me reembolsar. É. Vou falar esse. Não. Eu te pago sim. Você me fez um favor e ainda pagou com o seu dinheiro. É o mínimo que eu posso fazer. Aqui está o zoom. Ah, só me devolver uma e não me deu nem crédito. Obrigada. Objetivo. Tem outra missão esperando por você no clube. E aí? Você recuperou o cachorro? Consegui. Eu estou indo ver um cara do clube de basquete agora. É o Silvio. Vai rolar. Vai rolar o Silvio, gente. No clube de basquete? Quem? Talvez eu conheça. Ele estuda numa escola de esporte. Ele está aqui excepcionalmente para treinar. Resumindo. O intruso. O quê? Está com ciúmes? Eu não vou perguntar isso para ele, não. Não fale assim. Ele é realmente legal, ok? Eita, gente. Eu falo o quê? Ah. Tá. Ele continua 28. Tá bom. Falo como bem entender, ok? Tá. Eu vou ter outra coisa para mim aqui. Eu perdi minha corrente. Eu coloquei no banco com minha toalha e a garrafa de água e ela desapareceu. De novo a garrafa de água? Meu filho, você não bebeu a água toda, não? Qual corrente? Se você cuidasse bem de seus acessórios, isso não teria acontecido. Qual corrente? Você quer que eu te ajude? Qual corrente? Eu posso tentar encontrar para você, mas o serviço não será gratuito. Se eu falar assim, ele vai achar que eu estou dando em cima dele. Vou colocar de boa aqui. É o 33. 33. É uma corrente da Bahia. É como um amuleto da sorte para mim. Você pode tentar encontrá-la. Eu vou ver o que posso fazer. Objeto, encontro a corrente. É Dejan? Eu acho que é Dejan que se fala com essa corrente desse Dejan. Oh Dejan, você também é desorganizado. Ambre suas amigas estão cochichando sobre o que elas estão falando. Eu vou me aproximar um pouco, mas... Vamos lá galera, vem comigo. Vocês viram um rapaz que chegou da escola esportiva? Um gato. Ó, vocês calem a boca, hein? Um bem em cima do meu Dejan. Não é... Porque ele é meu, viu? Ó, ela está falando do Dejan. Ela está escutando, entendeu? Gente, estamos escutando só. Eu não sei se iremos revelá-lo ou não. Por isso, acabei pegando uma lembrancinha enquanto ele estava ocupado no treino. Uma lembrancinha? Será que ela está falando da corrente? Locha o que é, ô Saleza. Eu escondi no meu armário. A aula estava para começar. Por isso, não tive tempo de trancar a porta. Tenho que ir rápido antes que a aula termine. Interessante. Eu deveria dar uma olhada nos armários no corredor. Vamos lá, Eve. Vamos lá. Vamos lá que você tem que ajudar seu amigo lá. Cadê? Armário no corredor. Eu gostaria de entender como é possível que você e sua irmã sejam assim tão diferentes. Diferentes? E no entanto, todo mundo dizem que somos parecidos. Puxamos mais o lado da minha mãe. Não, eu não estou falando. Fiz cabeça, eu tô, tô. Eu quero dizer. Sim. Ela exagera. Deixa eu pensar como te dizer isso. Não, não. Ah, deixa pra lá. É bom, ok. Até logo. No momento, eu prefiro não falar sobre o meu com ele. É, não quero mesmo. Eu quero só ir lá ver essa corrente que eu não sei onde que tá. Eu queria te falar da Amber. Por que que eu tenho que falar dela pra ele, galera? Ela ainda está te causando problema? Agora não, mas não aguento mais aquela garota. Eu não sei o que fazer. Agora não, mas eu tentei falar de atitudes dela com o Nathaniel. E ele não quis saber de nada. Agora não, mas ela me perturba toda hora. Assim que me vê. Eu vou falar do Nathaniel aqui pra ver qual que é, que vai aumentar. Quer ver? Ó, tá 28, hein? Falei? Ora, Nathan. É tão cego pelo amor fraternal. Que ele nem se dá conta de que ela é uma verdadeira peste. O que eu posso dizer além disso? Concordo com você. Ela é uma peste mesmo. Você também concorda comigo? Eu vou tentar falar com ele de novo um dia desses. Então tem. Então tente. Se está com vontade, não é da minha... Ai, gente. É muito difícil esse homem. Eu espero que você tenha encontrado. Encontrei sim. Mas já olhou no armário, galera? Obrigado. Eu espero um dia te ajudar também. De nada, gatão. Espere. Eu me virei para ver o que era. Hein? Sim? Eu volto no final da tarde para a minha escola. Mas ainda tenho uma ou mais duas horas de treinamento aqui. Você quer assistir? Ai, por que não? Assisto sim. Escolha o traje certo. Eu posso comprar os dois? Mas como eu vou assistir... Será que eu uso esse? Ai, gente. Eu amei esse, mas eu vou usar esse. Eu uso esse. Eu uso esse. Eu vou assistir só. Né? Eu não vou jogar. Ai, eu vou comprar esse de 20. Que eu sou rica. É... Desculpa. Mas, sabe? Eu acho que é proibido, gente, na arquibancada durante os treinos. Uma outra vez, quem sabe? Eu acho que ele está nos dispensando por causa da roupa, galera. Tenho essa impressão. Ah, sério? Que pena. Até mais, então. No final, eu fui embora. Poxa vida. Eu tenho a impressão de que perdi minha vez. Ai, gente. Eu acho que eu tinha que ter vestido aquela roupa. Eu acho. Oh, que pena. Você perdeu a etapa do encontro. Ah, não acredito, gente. Sério? É sério isso aqui? Por que eu perdi? Porque eu coloquei essa roupa gostosona? E aqui a gente começa um outro episódio, que é o fantasma da escola. Ai, gente. Fiquei triste porque eu perdi a etapa do encontro. Bom, gente. Mas deixa pra lá, né? O que importa é o meu look. Uau. Que lindeza que eu fiquei. E o próximo episódio é O Fantasma da Escola. Há rumores de que um fantasma aparece na escola depois das aulas. Verdadeiro ou falso? Veremos isso no próximo episódio. Um super beijo, amores, a todos vocês. Obrigada a todos vocês que estão deixando o like. Também vocês estão gostando bastante de Amor Doce aqui no canal. E eu tô muito feliz com isso que eu tava bando jogar. E é isso, amores. Até o próximo episódio de Amor Doce. Um super beijo a todos vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.